NADANDO CONTRA CORRENTE SIGO MEU CAMINHO CAMINHO PODE A BARREIRA SERQUER NÃO VOU DESISTIR EU QUERO IR ESTE NÃO AMANHECER VOU EVOLUIR EVOLUIR Foda-se o fluxo na tela Opinião demente da novela Sequela que reforça a grade da janela E o luxo Não sobra pra quem segue no fluxo Só lixo e quem paga pra ver Que veio o bicho O sistema quer nos engolir Nos seduzir Nos torna diferentes pra depois nos dividir Deixa a criança sem estudo Sem futuro Segue abandonada sem escudo no escuro E a polícia que era pra servir E proteger Mantem o cabresto pro sistema se mantor Forma seus soldados com lavagem cerebral Que pinta o negrinho sempre como marginal Peça ao anjo da justiça divina Que esteja aqui Pra que eu cante sempre como o Rei Davi Nos pelos caminhos por onde eu andar E em nome do Rei dos Reis Possa sempre me guardar Nadando contra a corrente Sigo o meu caminho 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 Pode a barreira acerter Não vou desistir Eu quero ir Este meu amanhecer Deserro Evolui 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 Foda-se o fim de som Orgulho das minhas origens Desde menino Negro com sangue guerreiro De nordestino mineiro Baiano sagaz Cambaleando Deus o meu cria Garante o meu comando Um salve a Dona Elza Quem merece uma coroa Valente, firme e forte Sempre como uma leoa Ensinou o meu caminho De lealdade Hoje tem certeza que não fez nenhum covarde Vou lutando pelo certo Sem hesitar Mesmo com sistema A nos ameaça Se Deus é o verbo Nada pode nos parar E contra o errado Sempre vou me levantar Construo nossa história E peço a Deus a proteção Pra que eu lute sempre Com determinação O foco é o horizonte E os bico tem de montão Não paga a nossa conta Mas vem da opinião Nadando contra a corrente Nadando contra a corrente Sigo o meu caminho Caminho Pode a barreira cercher Não vou desistir Eu quero ir Estilo é o amanhecer Vou evoluir Evoluir A revolta que vos falar Já foi um garotinho Sonhador e sorridente Daqueles bem bonitinho Um punhal com covardia Levou sua inocência E o raio da justiça Pertenceu minha consciência O sistema prega Nossa evolução com violência Cacetete mantém a submissão E a carência Nossos filhos não serão Combustível pro seu luxo Nadando contra a corrente Repito Foda-se o fluxo Foda-se o fluxo